Os deputados estaduais aprovaram há pouco na Assembleia a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. O texto define metas e prioridades do Executivo para o próximo ano. Mais uma vez, por causa da crise nas finanças do Estado, a proposta do Executivo não contempla o reajuste nos salários dos servidores. As despesas de custeio, investimento e de repasse aos demais poderes também ficam no mesmo nível do ano passado. O texto encaminhado pelo Palácio Piratini foi motivo de debate entre parlamentares aliados e da oposição. O Poder Executivo submete os demais poderes a um congelamento por dois anos consecutivos para fragilizar. O resultado é a fragilização dos serviços públicos que são oferecidos, que são das responsabilidades, das atribuições dos outros poderes. Uma proposta necessária para combater a crise financeira que o Estado se encontra e poder resguardar os poucos recursos financeiros que o Estado vai possuir ano que vem nas áreas mais nevrálgicas, como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, entre outras. Obrigado. 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 Obrigado.